Há um mês, a letra S ganhou ainda mais sentido para iniciar a palavra saudade, né Débora? Isso mesmo, Lulu. No dia 29 de dezembro, a gente dava a notícia da morte do cantor Maurílio, que fazia dupla com a sertaneja Luísa. E pela primeira vez, gente, em uma entrevista exclusiva, a viúva do artista quebra o silêncio e revela particularidades, imagens inéditas do dia a dia e o lado romântico e amoroso também, né? Pois é, e o Maurílio que teve sonhos e planos interrompidos, né? A Patrícia Piazza vai trazer detalhes agora para você na Hora da Venenosa. A saudade é grande. Há um mês, Luana teve que dizer adeus ao companheiro com quem estava junto há mais de 10 anos. Parece que ele está viajando. Parece que em qualquer momento eu vou para Goiânia e chegando lá eu vou encontrar ele. Desde a partida do cantor que fazia dupla com Luísa, Luana tem encontrado apoio ao lado da família, em Imperatriz do Maranhão. A sogra, dona Odaísa, mora a poucas quadras e também é presença constante na vida de Luana. Aliás, ela foi uma das maiores incentivadoras para que Luana e Maurílio ficassem juntos, ainda na adolescência. Que veio a notícia que ele tinha passado mal, que eu recebi o telefone da Luísa, eu já liguei para ela, ela também já estava sabendo, aí a gente já foi juntas para o aeroporto, eu já busquei ela em casa, descemos para o aeroporto juntas e desde então ficamos juntas. Outra entusiasta do relacionamento dos dois era a Luísa. A cantora ainda não voltou aos palcos e segundo Luana, a amiga também está anestesiada com tudo o que aconteceu. Ela tem a sensação de que vai mandar uma música para ele, vai mandar uma mensagem para ele e ele ainda vai responder no WhatsApp. Luana torce para que Luísa consiga voltar a fazer os shows e levar alegria aos fãs que tanto torceram por Maurílio. Eu acho que é algo que ele gostaria, né? De que ela continuasse, de que ela não parasse. Até porque quando o Maurílio teve o primeiro início de trombose, que foi em 2019, ela teve que fazer algum show sozinha, né? E ele deu a maior força. A história de Luana e Maurílio começou com uma amizade de escola entre dois adolescentes. O namoro veio anos depois, quando ela tinha 13 e ele 15 anos. Depois disso, chegaram a ficar separados por dois anos. Mas em 2019, quando Maurílio já estava em Goiânia, Luana recebeu o convite para morar com ele. Eu estou aqui. Peguei a chave, já peguei tudo. Agora é só organizar aqui para dar uma paribada para ver se, pelo menos na hora que você chegar, vai estar meio arrumado. Mas assim, estou te esperando, viu? Os planos dos dois eram maiores. Estava bom do jeito que estava. Mas a gente já tinha falado muito em casar, né? Não era algo que a gente falasse mais hoje no dia a dia pela nossa realidade, pela nossa rotina. E aí, gente? Eu sou aqui, ó. Aqui, cozinha. Olha a geladeira que não ia comprar. Aqui, fogãozinho. As piléras de boa. A máquina aqui que já está trabalhando. O guinado. A vista lá para fora. Por mim, a gente tinha só feito uma cerimônia pequena, mas ele tinha vontade de fazer uma festa. Ele tinha muita vontade de ser pai. Ele sempre gostou de criança, sempre se deu muito bem. Mas ele ainda estava cauteloso pela questão financeira, né? Afinal, pandemia, dois anos sem fazer show, né? Casamento, filhos e fazer ainda mais sucesso com o que amava, a música. Planos que foram interrompidos aos 28 anos de idade. Maurílio perdeu a vida depois de um tromboembolismo pulmonar. Ele passou mal depois de gravar uma participação em um DVD de outra dupla. Foi socorrido às pressas. Ficou 15 dias internado, lutando bravamente pela vida. Essa não tinha sido a primeira vez que Maurílio tinha passado mal por causa de um trombo. A doença, segundo Luana, vem de um histórico familiar. E um acidente em 2016 aumentou o risco. Ela conta que Maurílio sempre foi muito preocupado com a saúde. Os dois estavam, inclusive, empenhados em ter uma vida menos sedentária e mais saudável. Ele já tinha perdido 10 quilos. Ela suspeita que o cansaço e horas de voo de Imperatriz para Goiânia podem ter provocado tromboembolismo. Há alguns dias, ele já vinha se queixando de dores nas pernas. E ele dormiu a última noite meio mal. Nós dormimos um pouco mal, né? Porque eu estava com a virose já, estava com o velho, estava espirrando, estava doente. E ele o tempo todo se mexendo na cama, sabe? Não tinha posição boa. Foi uma noite que a gente passou a noite inteira assim, agarrado no outro, sabe? E parecia que até sabia que era a última vez que a gente ia dormir junto. Durante todo o período de internação, Maurílio contou com as orações e a energia da família, amigos, fãs e até de quem não conhecia o cantor, mas se comoveu com a história. Todos queriam uma só notícia, a recuperação, que não foi possível. O médico vinha com a notícia, olha, ele deu uma piorada. E a gente, não, mas ele vai melhorar. Ele é forte, ele vai melhorar. E era algo assim que eu não sei te explicar, sabe? Mas eu acho que foi tudo da forma como deveria ser, né? A vontade de Deus, ela é perfeita e agradável, né? Mesmo que não seja a nossa, mas Deus sabe de todas as coisas. E o que a gente pode fazer é confiar. Luana pretende voltar para Goiânia, lugar onde encontrou conforto, abrigo e onde tem muitas memórias do companheiro de caminhada. Mas a mulher forte e de fé transborda o mais profundo sentimento ao pensar como será estar de frente com o que Maurílio deixou para trás. Eu estive em casa, só que eu não estive sozinha, né? Eu não fiquei sozinha em nenhum momento em casa. Minha mãe foi comigo, meus tios também foram comigo para me dar um apoio. E eu fui para a gente fazer uma homenagem para ele lá em Goiânia. E eu não tive tempo de ficar sozinha em nenhum momento. Eu fiquei poucas horas dentro do nosso quarto sozinha. E foi na hora de dormir. Durante o restante dos dias sempre tinha alguém comigo. Minha mãe, minha tia, minha família, meus amigos de lá que também estão me dando um apoio surreal. A saudade tantas vezes cantada por Maurílio. Agora faz morada em um coração cheio de boas lembranças. Fica muita alegria, muitos momentos bons, muitas lembranças boas. Fica a saudade, né? Porque ele, assim, é um ser humano fora de série. Ele tinha um coração muito bom, muito puro. Ele era muito bondoso. Ele ajudava por ajudar, né? Os amigos, as pessoas que ele se importava. Se inscrevam no canal, tá? Tchau, tchau. Amém.